Uma situação preocupante com relação a dengue. Dez municípios sergipanos apresentam alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Esta semana, duas pessoas morreram com suspeita de dengue. Os casos estão sendo investigados. E o Ministério da Saúde estima crescimento do número de casos da doença no país. Quem vai trazer todos os detalhes agora, mais informações, é a repórter Selma Souza. Boa noite, Selma. Olá, Gilvan. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. Isso mesmo, são dados alarmantes que chamam a atenção de todos nós, principalmente das autoridades. Como você destacou, duas pessoas morreram essa semana. Esses casos estão sob investigação, mas aqui no Estado, três pessoas já foram vítimas da dengue. A gente conversa agora com o doutor Bruno Araújo, ele que é farmacêutico, ele também é doutor em saúde pública, porque esse é o momento onde a sociedade não pode baixar a guarda. É importante manter esses cuidados na prevenção, né? Boa noite. Boa noite, exatamente. De forma nenhuma a gente pode baixar a guarda agora. Nós temos algumas estratégias chegando, algumas metodologias para tentar reduzir os casos de morte da dengue, mas elas não são suficientes para resolver o problema, como no caso da vacina que a gente tem agora, só que numa quantidade pequena, a gente não consegue resolver com a vacina. E também as outras estratégias, como repelente, inseticidas, também não resolvem 100%, porque o mosquito está ficando resistente. Então é importante que com a chegada das chuvas, a gente trate de retirar os entúrios do quintal, qualquer local que possa imposta água, para que a gente não possa ter o desenvolvimento dos ovos do Aedes aegypti. O senhor destacou um ponto importante, né? Esses mosquitos vão ficando mais resistentes e são tipos diferentes também, né? É, a gente tem o mesmo mosquito, né? Que tanto passa a dengue, como chikungunya, como zika, mas a gente tem quatro sorotipos, ou seja, quatro tipos de vírus da dengue. E é importante que mesmo as pessoas que já tiveram dengue saibam disso, porque a partir do momento que você já teve dengue por um tipo, você pode ter pelo outro tipo, né? São quatro tipos. E geralmente, quando você tem por um tipo diferente daquele primeiro que você já teve, né? A infecção, o que acontece é que geralmente esses sintomas são mais exagerados, né? Podendo gerar até aquela famosa dengue hemorrágica. Então, a gente tem que tomar cuidado. No Brasil todo, a gente teve um recorde de casos, passamos já de seis milhões de casos prováveis, né? Suspeitos de dengue. É um recorde. Passamos muito do recorde do ano passado. E agora, com a chegada da chuva daqui em Aracaju, a gente começa a ver o aumento dos casos. Então, principalmente agora, não podemos baixar a guarda, principalmente acabar com os criadores do Aedes aegypti, né? Limpando as cádias, evitando o empoçamento de água. E também, agora nesse período de urínio, que as pessoas tendem a ficar na porta de casa, também tomar cuidado, colocando repelente, inseticidas no quarto, fechando os quartos na hora de dormir, se possível. E utilizando calças jeans, porque isso também evita que o mosquito consiga picar na região de preferência dele, que são as pernas, né? Qual é o tipo da dengue que mais circula, né? E a sua letalidade? Olha, o mosquito da... o sorotipo que mais circula é o tipo 1, e ele não tem uma letalidade muito alta, mas a partir do momento que você já teve o tipo 1, que geralmente é o que passa, a partir do momento que você já teve ele, os outros podem também infectar a pessoa, aumentando muito a probabilidade de um sintoma mais grave. Então, por sorte, os tipos mais comuns, eles não são os mais letais, por isso que a letalidade da dengue não é tão alta, mas eles propenciam no futuro uma chance maior de você desenvolver uma dengue hemorrágica. Então, tem que tomar cuidado. Tivemos muitos casos de mortes no Brasil, em São Paulo tivemos mais de 800 mortes, é um número muito alto, e a gente não pode deixar acontecer aqui em Sergipe, porque aconteceu no Sudeste do Brasil, no início do ano. Com certeza. Quais os principais sinais, né, que a sociedade deve, então, acender aquele sinal de alé? Olha, a dengue, ela tem alguns sinais, alguns sintomas, que eles são genéricos, como febre, mas a partir do momento que você... a gente está tendo um aumento do número de casos de dengue, e você começa a ter alguns sinais mais específicos, como dor de cabeça atrás dos olhos, manchas no corpo, uma febre ali na faixa de 38 graus. É importante que as pessoas não se auto-imediquem, até porque a auto-medicação pode gerar um agravamento da dengue hemorrágica, né, por, digamos, afinar o sangue, né, diminuir a capacidade de coagulação, e também que elas se dirigam ao médico, ao posto de saúde, não só para se tratar de maneira correta, mas também para que o governo fique sabendo, seja notificado, e possa aí tomar as medidas necessárias para reduzir os casos naquela região que a gente tem aumento. Muito obrigada, viu, doutor Bruno, pela sua participação aqui conosco, Gilvan. Obrigado, Selma, pelas informações aí sobre a dengue, viu? Boa noite.